A nomeação do novo secretário faz parte das ações de organização para a Copa de 2014 Todas as 12 cidades que serão subsedes estão montando órgãos específicos para o evento como comitês e secretarias Eu acredito que é uma boa iniciativa da Bahia criar uma secretaria no governo do estado até porque a Bahia, além de preparar a cidade de Salvador para receber os Jogos da Copa é preciso pensar em preparar outras cidades para receber seleções na fase anterior porque a Bahia é um estado que tem muitos destinos turísticos tem cidades com uma boa infraestrutura que podem receber seleções na fase anterior à Copa do Mundo Na Bahia, quem fica à frente dos trabalhos é o administrador e professor Ney Campelo Ele vai coordenar todas as ações e projetos preparatórios para a participação da Bahia na Copa de 2014 Ela envolve a articulação de diversos entes, tanto os entes governamentais as outras secretarias do estado que vão cuidar da infraestrutura urbana, da Copa, da mobilidade, do turismo, da educação, da saúde como também com o mundo privado É uma estrutura leve, pequena, enxuta, mas que tem que ter a capacidade de articular todos os segmentos que são importantes Então é mais um passo, a consulta pública em relação à nova Fonte Nova já está na rua e eu creio que a gente está dentro do padrão que todo mundo está trabalhando para que em 2014 a gente tenha o maior sucesso na realização da Copa aqui